Olá queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou trazer um tema potencialmente polêmico aqui pra vocês e desde o início eu peço a vocês que encarem o que eu vou falar pra vocês não como algo certo ou errado, não nessa dicotomia de certo ou errado mas apenas como uma visão nova, uma visão diferente, uma percepção que pode ser diferente da sua ou diferente das pessoas com quem você convive. E aí eu vou colocar alguns conceitos aqui pra vocês e eu vou ter todo o prazer de debater esses conceitos aí embaixo nos comentários. Então se você gostar do conteúdo que eu vou te entregar agora deixa teu like, faz teu comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra que outras pessoas tenham a oportunidade de tirar suas próprias conclusões. Como sempre, eu vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo todas as referências que eu usei para fazer esse vídeo. É importante colocar desde o início que esse tema ele é extensivamente abordado no livro que eu publiquei há poucas semanas atrás chamado O Guia Tardil, que tá disponível na Amazon pra todos vocês. Então, vamos lá. O conceito que eu quero passar pra vocês é de que nós vivemos numa sociedade no âmbito pessoal e no âmbito profissional, ou seja, principalmente no âmbito profissional ligado às instituições, empresas, corporações e aquilo que exigem da gente nesses ambientes ao conceito de metas e objetivos claros. Esse conceito de definir metas e objetivos e medir o resultado a partir do que se entrega dessas metas e objetivos, ou seja, você estabelece ou você ou o seu chefe, ou a empresa, ou enfim, algum elemento em sua vida, pessoal até, você estabelece metas e objetivos e baseado no que você entrega em relação a essas metas e objetivos, é julgado, você é julgado se você teve sucesso ou não. Então, a partir do que você entrega em relação a essas metas e objetivos, você tem um julgamento de quanto sucesso você teve em relação a essas metas e objetivos. Ok. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A maioria de vocês já deve ter participado de um processo de orientação profissional, de aconselhamento e uma das principais características de processos dessa natureza é você estabelecer metas e objetivos claros que permitam que você vá do ponto A ao ponto B. Então, essas metas e objetivos normalmente são estabelecidas por você ou por alguém, enfim, dependendo da situação, e diante do que você precisa alcançar, diante daquilo que você estabelece ou do que alguém estabelece para você que é necessário que você alcance, você traça uma estratégia, um processo, um método para que você consiga ir do ponto A ao ponto B. E aí é onde entra o principal argumento que eu quero colocar aqui nesse vídeo para que vocês pensem. Percebam que a partir do momento que você coloca metas e objetivos para tudo em sua vida, isso tem uma utilidade. Antropologicamente falando, o ser humano, ele... para simplificar algo que é muito mais complexo do que eu vou falar para vocês, mas o ser humano, a partir do momento que ele estabelece metas e objetivos e ele cumpre essas metas e objetivos, ele recebe uma injeção, ele recebe um influxo de dopamina, que é algo que basicamente diz ao seu corpo que, ok, você vai se sentir bem agora porque você cumpriu uma meta e um objetivo. Só que aí entra em cena um outro elemento, talvez antagônico, às metas e aos objetivos, que é o nosso propósito. É aquilo... é o nosso porquê. É aquilo que nos motiva, é aquilo que faz com que nós sigamos em frente. Ou seja, você faz as coisas que estão estabelecidas nas suas metas e objetivos porque você tem um porquê por trás dessas metas e objetivos. Existe uma motivação, existe uma causa a ser perseguida. E eu estou trazendo para vocês estes dois elementos porque existe, como eu disse, uma confusão muito grande entre metas, objetivos e propósitos. São coisas distintas e é necessário que todos entendam isso. Enquanto metas e objetivos são coisas estanques, contidas em si, é uma coisa que você entrega e você é medido por isso. Um propósito é, como o Viktor Frankl coloca muito bem, uma causa a ser perseguida, não tem fim. E aí eu trago um conceito para vocês muito interessante, que é da teoria dos jogos, da década de 80, que foi colocado pelo James Karrs. E eu acho que é extremamente relevante ao nosso debate, à nossa conversa aqui com vocês. Esse conceito, ele foi elevado a um novo patamar por um autor chamado Simon Sinek, no final do ano passado, eu acho que no início desse ano, onde ele lançou um trabalho a respeito do trabalho original de James Karrs sobre jogos finitos e jogos infinitos. E aí você deve estar se perguntando, poxa Romulo, o que é que propósito, meta, objetivo, análise, aconselhamento profissional, o que é que isso tem a ver com a teoria dos jogos? Tem tudo a ver. E eu vou te explicar isso agora. Antes de continuar, se esse conteúdo, ele for de alguma forma útil para você, curte, compartilha, faz um comentário aí embaixo, vamos debater o tema. Permita que esse canal cresça e se torne mais relevante para outras pessoas que podem usufruir desse mesmo conteúdo. Então, prosseguindo. Para a gente começar, eu quero colocar os conceitos de jogos finitos e jogos infinitos. O primeiro conceito, o de jogo finito. Vocês conhecem vários exemplos de jogos finitos. Um jogo finito tem algumas características principais. Dentre elas, o número de participantes é um número fixo. Você conhece os participantes. As regras são muito bem definidas. E quando uma pessoa vence, ou uma equipe, vence o jogo finito, o jogo se encerra para todas as partes. Ou seja, o grande objetivo de um jogo finito é competir para ganhar. Agora, veja a diferença fundamental para o conceito do jogo infinito. No jogo infinito, no primeiro lugar, não existe vencedor. Não existem regras bem definidas. Para falar a verdade, essas regras mudam com muita frequência. O número de jogadores também muda. E o grande objetivo do jogo infinito não é competir para ganhar. O objetivo do jogo infinito é manter-se no jogo. Ou seja, fazendo um paralelo entre jogo finito e infinito. Enquanto no jogo finito você compete para derrubar, para derrotar os seus oponentes, no jogo infinito você coopera para se manter nele. Agora, façamos um paralelo disso com o que eu coloquei no início do vídeo. Perceba como as metas e os objetivos que são traçados por você ou por outras pessoas para você são jogos finitos. O novo jogo se inicia com novos participantes ou os mesmos e a finalização desse jogo será determinada por quem vencer. Mas a sua vida e outras coisas relacionadas à sua vida, como o seu bem-estar, a sua saúde, não são jogos finitos. São jogos infinitos. O grande objetivo da sua vida é manter-se jogando. O grande objetivo da sua saúde é mantê-la com bem-estar. O grande objetivo do seu propósito é a defesa de uma causa. Ou seja, tudo isso que eu falei para você agora, toda a saúde, a vida, o propósito, tem características de jogos infinitos e não de jogos finitos. E é aí onde eu trago para você uma observação importante que muita gente não percebe. Existe uma tendência natural das corporações, das instituições, da sociedade em geral transformar o que é o seu jogo infinito em jogos finitos. E por que isso acontece? Porque a partir do momento em que eu convenço você de que o jogo da sua vida, que é o jogo infinito, é o jogo finito, eu consigo quantificar você. Eu consigo associar um valor, um preço ao que você faz. Você, como pessoa, passa a ser um elemento transacionável. Então é por isso que hoje nós, na sociedade, no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, nós temos essa relação direta de causa e efeito. Daquilo que você faz necessariamente ter que produzir um resultado quantificável. Porque o seu valor na sociedade hoje está intimamente relacionado ao resultado que você pode dar diante dos jogos finitos que você realiza. Na verdade, dos jogos finitos que você escolhe e dos jogos finitos que as pessoas, que a sociedade e que as instituições colocam você para jogar. Então, para finalizar, percebam que o conceito que eu estou passando aqui para vocês não é uma questão de certo ou de errado. É para fazer você pensar. Será que eu estou transformando a minha vida em um conjunto de jogos finitos? Será que eu estou deixando de perseguir uma causa? Será esse o motivo pelo qual eu acho que não tem um propósito? E aí eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica que está no meu livro, onde eu explico isso com bastante profundidade. O grande segredo está em você reconhecer qual é o jogo infinito que você joga e escolher aqueles jogos finitos que fazem total sentido para o jogo infinito da sua vida. Esse é o grande segredo. Gostou desse conteúdo? Ele foi importante para você? Ele trouxe alguma perspectiva que você não tinha percebido antes? Se é o caso, deixa seu like, faz o teu comentário aí embaixo. Vamos trocar uma ideia a respeito desse assunto. Compartilha esse vídeo. Ajuda o canal a ser mais relevante, a ter mais assinantes. E permitir que a gente produza conteúdo com cada vez mais qualidade. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertenência. Tchau, tchau.